Maria Lanovitz, e está contando um pouquinho da sua trajetória de vida. Estamos falando aqui da cidade de Guarulhos, dos bons tempos da nossa cidade, da nossa infância. Você se lembra também dos momentos das Olimpíadas Guarulhenses, nós íamos aos estádios, uma boa época também, fizemos muitas amizades, jogos bons, grandes professores no esporte, tivemos campeões. Eu me lembro também daquele joguinho de queimada ali, na lateralzinha do conselheiro. Nos intervalos, era muito bom. Aquele recreio também, no pátio, era uma delícia também. Era um auê ali, todo mundo se via, todo mundo se conhecia, conversa daqui, conversa dali. O que foge um pouquinho da, hoje, Guarulhos, porque eu vou ao supermercado, eu não conheço quase ninguém, não encontro meus amigos. Muito pouca gente. Guarulhos cresceu muito. Shopping também, raramente. Enquanto eu encontro, eu fico assim, numa ansiedade. Nossa, você aqui. É uma alegria. Uma alegria. Reencontros, são reencontros que realmente deixam a gente satisfeito. Mas que são raros também, muito raros. Então, a gente também, no dia a dia, tem se visto muito pouco. Geralmente, nos eventos da OAB, casualmente, mas sempre que eu o abejo também, é uma felicidade também, porque a gente passa a lembrar daqueles tempos gostosos. E os rolezinhos, tinha os rolezinhos na época? Como é que é? O FU? Agora fugiu. Vixe. Estão ligando aqui, mas não vou atender. Desculpem. Pessoal, estamos ao vivo, TV Thalito News, site www.tvthalitonews.com.br Com esse que vos fala, Nelson Jússi, aqui do meu lado, Ana Maria Lanovitz, minha colega advogada, oradora em Guarulhos, amizade de mais de 40 anos, né? E está contando um pouquinho da trajetória de vida, né? Nós somos jovens ainda, né? E devo te dizer que vamos continuar jovens, porque cada idade nossa tem a sua idade da juventude, né? Que a gente mantém, não é verdade? E você sempre transpareceu essa jovialidade, essa simpatia, né? Ah, meu espírito é sempre jovem. Sempre alegre, sempre sorrindo, né? E na direção aqui, aquele que olha ali para mim, meu sim e o leite, né? Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, obrigado. E vamos falar então mais um pouquinho. Ah, você perguntou do rolezinho, né? Isso, do rolezinho. Na época eu não sei que nome tinha. É, o foot, o foot é mais antigo, né? É, mais. Mais antigo. O foot é mais antigo. Eu usei o termo rolezinho para dizer os passeios, os passeios, né? Que a gente dava pela cidade, né? As paquerinhas, né? Ah, aham. Que eram muito saudáveis, né? É. Os bailinhos em casa de família. Nossa, que delícia, né? Porque nós comprávamos aquelas... Aliás, podia, meu pai, ele não sabia porquê, mas era para fazer o bailinho. Aquela luz negra, né? O globo com a luz negra. E era muito bom, gente, naquela época. Mas tudo saudável, né? Tudo saudável. Esperar o colega vir tirar para dançar aquela música lenta. Era muito bom. Depois veio a era dos Beatles, né? Que a gente dançava solto. O rock, né? Aí foi emberedando. Aí o rock foi pujante, né? Foi tomando conta, né? E hoje dançar de rostinho colado é uma raridade. Cafô! Mas naquela época muito bom, né? Tinha bailinho do lado do conselheiro também, né? Isso, bailinho de formatura, bailinho pró-formatura, né? Pró-formatura. E se fazia e unia a nossa juventude, né? Unia bastante a nossa juventude. A gente estava sempre se reencontrando, sempre se vendo, né? Nesses momentos gostosos, né? Hoje em dia a amizade eu acho que é mais rápida, né? É. Não alçava uma amizade assim mais duradoura. Hoje a turma, apesar de ter hoje muito mais lazer, né? Que são boas, roxanetes, bons restaurantes. Sim. Mas a turma parece que só se reúne para beber e conversar, sei lá. Bom, cada momento tem um... Cada época tem o seu momento, né? Mas hoje eles se excedem bastante, né? Se excedem. Não sabem ter aquela coisa gostosa que a gente tinha, que era aquela coisa de dizer assim... Inocência mesmo, né? Nós éramos inocentes, né? Você usou o termo. Nós éramos muito inocentes no sentido de encontrar o verdadeiro amor, né? Aquela paixão, aquela dificuldade de justamente até de pegar na mão da menina, né? Era uma coisa assim que era atraente, era pujante para a gente. Era uma conquista, né? Não tinha esse negócio de maconha, essas coisas. Tinha, mas era muito distante. Distante da gente, né? A gente não fazia parte ali daquele grupo. Uma bebidinha, uma cuba livre, né? Isso que era a famosa cuba livre. Gintã. Gintã, ônibus, gintônica. E aquele gintã também. Gintã, aquela bebida verde, como é que era? Menta. 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 Cuba livre. Cuxi, fala. Cuxi. 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 Os grandes refrigerantes de Cuxi, Pepsi. A Coca-Cola está aí até hoje, né? É. Bom, voltando aqui para você, né? Você falou na desestruturação da família com as perdas, né? Sim. Você realmente teve essa desestruturação também na perda do seu companheiro? Ah, tive. Foi bastante difícil também. Foi bastante, porque éramos, assim, bastante unidos, né? Mas, infelizmente, houve uma separação antes do estabelecimento, né? Sim. E acabou desestruturando mesmo. Mas, felizmente, você foi forte e está aí firme, né? É, firme. O que eu podia pedir para você falar mais, né? Em termos profissionais, você quer destacar alguma coisa? Em termos de você estar à frente aí de alguma dessas entidades? Sim. Você quer destacar alguma coisa? É, eu acho, assim, importante. E útil para que todos conheçam. Sim. Eu acho bastante importante o Conselho Estadual da Comissão Feminina, que lá nós fazemos um trabalho, assim, é... É um trabalho filantrópico, tá? Voluntário. É, totalmente voluntário. Sim. E filantrópico também, porque nós temos várias atividades com associações e com segmentos, né? É, segmentos de mulheres. Até o ano passado, a querida amiga Dalila Figueiredo também esteve à frente representando, nós duas representávamos a cidade de Guarulhos, junto ao Conselho, mas a Dalila sofreu uma perda aí... Ah, sim, a filha dela. Eu estive lá no velório da filha dela. Exato, é, e aí ela acabou precisando... Estou se afastando um pouco. É, se afastar. E eu estou lá, mas sempre que posso, eu sempre... Em termos de ações concretas mesmo, o que vocês realmente objetivaram e realizaram lá? Você pode dar um destaque? Sim. Bom, eu vou dizer pela medalha Ruth Cardoso, né? Que a dona Ruth Cardoso foi uma mulher, assim, que precisa ser lembrada a todo instante. Não é porque ela foi esposa do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas ela foi uma mulher que deixou, assim, o seu legado principalmente para todas as mulheres e para a humanidade, né? Porque ela, independente de, como eu disse, de ser esposa... De ser esposa, ela teve um trabalho bonito. É, uma mulher humilde. Então, nós, foi instituída a medalha Ruth Cardoso, essa premiação, essa outorga, né? As mulheres em destaque, não só mulheres, mas também entidades, que se destacaram no ano. E este ano, serão... Dentre essas entidades, algum homem recebeu a medalha? Sim, com certeza. E receberá também agora no próximo dia 26, lá no Palácio. Então, eu, a divulgação ainda não saiu, mas eu indiquei a doutora desembargadora Sônia Mascaro Nascimento, que é filha da doutora Mauri Mascaro, que foi, assim, o jurista renomado, né? Da área trabalhista, né? Ela é escritora também? Ela também é. E ela discorre muito bem sobre o assédio sexual no trabalho, né? Ah, sim. Da mulher. E, por conta desse livro que ela publicou, então, ela vai receber a medalha. Foi escolhida para a autora da medalha, Ruth Cardoso. E lá, já que tocamos na questão do assédio sexual, eu vou usar da nossa amizade um pouquinho da sua intimidade. Você, lá, quando jovem, sentiu que realmente você foi assediada ou você ficou irritada com alguma coisa, como hoje, parece que qualquer coisinha já é motivo de... Você pode dar uma ideia disso? Como mulher, né? Eu me lembro, assim, de um episódio, porque... Mas a ponto de ver ele como um criminoso, assim, como uma coisa... Sim. Bom, então vai, então, por favor. O Wellington, que nós falamos, grande amigo, né? Eu queria estudar à noite, no conselheiro, já no primeiro colegial. E precisava...